Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você aí de casa. São Paulo anuncia novo reforço, reapresentação e 11 desfalques no elenco para Rogério Ceni, meu Deus, é um time inteiro de desfalques. Situação atualizada de Soteudo, diretoria já tem um plano B aí, caso não consiga fechar com o venezuelano, né, não tá descartado, mas já tem um plano B na mira aí, vocês vão gostar, hein? São Paulo acerta a venda de atleta, tudo isso e muito mais que eu conto a partir de agora, fica até o final, não sai por nada, roda a venda de touro e bora pras notícias. O elenco do São Paulo se representou ontem à tarde no CT da Barra Funda, né, todos fizeram teste pra Covid-19, sistema drive-thru, né, ninguém saiu do carro, eles fizeram lá o teste, foram pra casa e aí receberam os resultados, né. Thiago Volpe, Miranda, Pablo, Gabriel Neves, Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Caleri testaram positivo. São 11 jogadores aí, né, no total, testados positivo e por conta disso, todos eles serão assistidos aí pelo departamento médico virtualmente de Salcarão, aí o início da pré-temporada tricolor, tá gente? Jandrei, Rafinha e Alisson, outros reforços aí que já foram anunciados e chegaram, também se apresentaram, realizaram os testes, testaram negativo, graças a Deus. Hoje pela manhã uma parte do grupo fizeram exames médicos ali no Hospital da Capital Paulista e a outra parte treinou no CT da Barra Funda e amanhã os grupos se invertem, tá gente? Eles fizeram trabalhos físicos e avaliações físicas também hoje pela manhã no CT da Barra Funda e pá. E o Nicão, gente, o Nicão foi anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo. Gente, todo mundo já tinha anunciado o Nicão, todo mundo, né, o Barbeiro já tinha anunciado, nós do canal SPFC 100% já tínhamos anunciado, os pessoal, nossos companheiros da mídia alternativa já tínhamos anunciado, até na igreja, gente, na igreja evangélica anunciaram lá a contratação do Nicão também, a mulher dele anunciou, ele mesmo anunciou, todo mundo não tinha anunciado, mas o marketing do São Paulo ainda não tinha anunciado, né, mas é de uma tamanha competência, né, eu vou te contar. Nicão chega por 4 anos de contrato aí ao São Paulo, será que vai pegar 10? Será? Não sabemos. Eles anunciaram hoje oficialmente com um belo vídeo, uma bela aí narração do próprio Nicão, ficou maravilhoso. O Nicão é do São Paulo, agora é oficial. Seja bem-vindo, Nicão. Gostaram da contratação? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Até rimei aqui no bagulho. O atacante Juan tem contrato com o São Paulo até junho desse ano. Segundo o Gabriel Sá do Portal Notícias do Tricolor, o São Paulo aí tem negociações com o jogador, mas essa negociação tá travada neste momento. E um desfecho positivo está longe aí de acontecer no Tricolor do Morumbi pelo Juan. Vai lembrar que o Rogério Senne tirou o Juan da Copinha pra trazê-lo pro profissional pra ele fazer a pré-temporada. Ele tem idade de Copinha, poderia estar disputando a Copinha hoje, mas o Rogério acabou falando não, vem pra cá, vai, vem pra cá, vai, vem pra cá, vem aqui fazer a pré-temporada que eu preciso de você. Mas ele vai continuar fazendo a pré-temporada, mas a negociação continua travada, vamos aguardar o desfecho aí. A diretoria tem como prioridade renovar com o Juan, mas parece que travou a negociação aí, então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Isso porque o Rogério Senne chamou ele pra compor o link profissional, imagina se não chamasse, né? Infelizmente, esses jovens jogadores são reféns de empresários, cara. Empresários gananciosos, que só pensam em dinheiro. É isso que acontece. Todos eles, todos eles são reféns de empresários. O empresário tem empresário bom e empresário que ferra a carreira de jogador. No caso de Vares, que já passou pelo São Paulo, o cara ferra com a carreira do jogador aqui no São Paulo, ferra. Aí o moleque vai lá pra fora, some, depois volta e disputa a Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Temos aí uma esperança de nos livrarmos do Pablo, né, rapaziada? Segundo o GloboSport.com, o São Paulo tá negociando o empréstimo de Pablo para o Santos. Santos já deu o aval, já liberou o jogador, agora é só ter o ok do próprio Pablo. Lembrando que o pai do Pablo vetou a ida dele pro Ceará, né? Porque acredita que ele vai dar vota por cima aqui no São Paulo e pá, não sei o quê. Só ele acredita, mas tudo bem. Aí o Santos entrou na parada e é o principal interessado na contratação do atacante de 29 anos, que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Que foi renovado, né, por causa de um gatilho no contrato. Que é o melhor contrato da história do Pablo, na carreira dele e de qualquer outro jogador no mundo, né? É, agora depende do ok. O Santos vai pagar parte do salário do Pablo, se o Pablo quiser ir pra lá e tal. Foi uma das exigências do São Paulo aí o Santos pagar parte do salário. Agora é só saber se o Pablo vai querer ir pra lá ou não. Vai pra lá, Pablo, porque lá é uma ótima cidade pra se viver. Você vai gostar bastante de Santos, cara. O Serro Portenho bateu o martelo e irá comprar, em definitivo, o goleiro Jean, que pertencia ao São Paulo. São Paulo vai receber cerca de 6 milhões e 200 mil reais pela venda do jogador, que já estava fora dos planos da diretoria e comissão técnica tricolor. Vale lembrar que o São Paulo pagou 9 milhões e meio de reais pra tirá-lo do Bahia e vai receber 6 e 200, né? Então, você vê que aconteceu a desvalorização, infelizmente. Mas também, como não ia ficar aqui, não teria por que manter, né? Por exemplo, treinar em separado pagando salário, não teria motivo nenhum. Então, vai pra lá que tá ótimo. Então, o Jean, jogador do Serro Portenho, em definitivo. Ele já tinha definido que ia comprar o Jean em dezembro, né? No ano passado, só que devido à expulsão, no aquecimento, num clássico de uma final de Copa lá do Paraguai, eles repensaram, mas depois chegaram à conclusão que era melhor comprar e compraram. Aí, essa situação do solteiro tá virando novela mexicana, hein, mano? Meu Deus do céu! O que tava perto tá longe, o que tava longe agora tá perto, aí depois que tava perto, continua mais longe do que tava longe antes de ficar perto. O negócio tá uma confusão lazarenta, vou te contar. A questão que tá pegando agora, nesse momento, é a questão de salário, gente. O Toronto já vai pagar tudo o que devia pro Soteudo. Fechou. Entre Toronto e São Paulo tá certo, entre São Paulo e Soteudo também tá certo, e os empresários também tá certo. Só que, o Soteudo, no segundo ano de contrato dele, vai receber um salário dobrado. O que ele recebia, que era 2 milhões de reais, agora ele vai passar a receber 4 milhões de reais. E o São Paulo tenta equacionar toda essa situação pra tentar fechar com o jogador, mas tá muito difícil de equacionar, né? Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. O embrólio é tudo culpa de empresário, que também tá dificultando, porque quer receber comissões. E a diretoria São Paulina tá falando assim, então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Não vamos aí colocar a carroça à frente dos bois? E é isso que tá fazendo. Tá com calma, com tranquilidade. Como eu falei, é uma negociação que vai demorar um pouquinho ainda. E é parecida com aquela novela Gabriel Neves. Lembra que o São Paulo tinha interesse no primeiro semestre, ele foi chegar só no segundo. É basicamente isso que pode acontecer, tá? Mas se eu sou o São Paulo, eu já defino logo o que vai acontecer. E aí, Soteudo, você quer vir ou não? Quero. Ah, então vamos resolver essa situação? Vamos. Soteudo, quer vir ou não? Ah, não quero. Então tchau, vamos atrás de outro. E ao que tudo indica, o São Paulo tem um plano B aí, caso não consiga fechar com o Soteudo. E é um nome que me surpreendeu bastante, porque esse cara chegou recentemente na Europa e voltar pro Brasil. Não sei se ele queria, seria aceitar, né? Segundo o blog do São Paulo Play, o São Paulo tem interesse na contratação de Pepe. Na verdade, analisa a situação do jogador, né, gente? O meio atacante aí, ex-Grêmio, seria um plano B para o Soteudo. Hoje ele tá lá no Porto de Portugal. É brasileiro, né? O jogador, vocês lembram do Pepe. Joga muita bola também o Pepe, né? Tá sendo analisado, assim como vários outros nomes, estão sendo analisados pelo Scott do São Paulo, tá? Também não será uma negociação tão fácil assim, se iniciar, né? A negociação não será fácil. Neste momento não tem negociação em andamento, em aberto. Mas se começar, vai ser igual o Soteudo. Uma negociação muito complicada. Então se eu sou o São Paulo, eu vou mais com os pés no chão. Tentou o Soteudo, não deu certo? Vamos com os pés no chão, vamos num jogador mais acessível, né? Do que ficar sonhando e adiando aí o pedido do Rogério Senna. Porque foi o Rogério Senna que pediu pra temporada. Então seria ideal trazer o Soteudo já pra pré-temporada, né? Enfim, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer aí. Mercado da Bala do São Paulo agitado. E tem mais nomes aí que estão sendo especulados. São Paulo tentou zagueiro, ele tentou fulano de tal. É um negócio de doido. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui. E eu fui.